A CIDADE NO BRASIL 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 O REPÓRTER FUE AGREDIDO E O VIZINHO TAMBÉM FUE AGREDIDO E O CINEGRAFISTA TAMBÉM Então... IAN, O QUE VOCÊ AÇA? Eu acho lamentável Esses moleques tem que ir pra fé bem Os moleques desses ficam perdendo a vida por causa de jogo São uns viciados esses meninos Lamentável Vamos para a notícia de esportes O som de Cristiano Ronaldo e Roni é jogar no Baré Cristiano Ronaldo falou para a imprensa Que só joga no Baré E convidou o seu grande amigo Roni Só que o Baré falou que não poderá contratar Porque tem uma multa para pagar de 193 milhões e 50 centavos de euros E as últimas palavras de Cristiano Ronaldo foi Um dia jogarei no Baré E quando as coisas tem que acontecer Simplesmente acontecem Obrigado Boa noite Com vocês a previsão do tempo Na área clara do mapa Fará forte chuva É... No sudeste Fará choverá graniza Na parte norte do Brasil É... Muito sol Nas redondezas Não... Aqui não é o norte É o norte Aqui... Não, não é o norte Não, essa parte é o norte É o nordeste Não, mas essa parte é o norte É o nordeste O nordeste está para cá, Roni Estou vendo que isso aqui é o norte O nordeste está aqui Aqui em cima Todo o nordeste Não, aqui... Tudo bem Estou testada É... E para oceano Índico É... É com você, Roni A parte do oceano Índico No oceano Índico Fará fortes enchentes Então não saiam de casa Vocês que moram perto de arquipélodos Que ficam no meio do oceano Se cuide Fará muito frio Que você não aguentará Aguentará É... No centro oeste do Brasil Bom, agora vamos para as previsões de amanhã Cadê a previsão de amanhã? Cerca da previsão de amanhã Seu porra Cerca da previsão de amanhã Teremos As sete e trinta Biologia Com amaética Biologia Com amaética De novo Nós vamos falar sobre Animais pés-sonhentos E Geografia, nós vamos falar sobre a previsão do tempo E Física com a Rosse do Central À tarde teremos em Leite e Ex-Cunhol Com a professora Denise E a professora Aide Leire E Química com a professora França Terça-feira Educação Física, Educação Física Para você que precisa perder uma caloria Terceiro tempo, Física de novo com a Rosse do Central Matemática e Matemática com Michel Para você que tem muita paciência com a Matemática Informática e Filosofia e Arte Nunca a HZ tem aula de Informática Porque você vai parar na linha Quarta-feira, Matemática e Matemática de novo Para você que ama aquela Matemática Não deixe de assistir a aula Gracinara, Gracinara é uma aula relaxante Para você que gosta de ouvi-la Ela, Alexandre, Marca aqueles apelizes maravilhosos Para você que adora ser bem tratado Né, Alexandre Depois, História História para a queridinha da Laman Gente, eu tenho certeza que vocês não deixarão de assistir a aula dela Sem puxar, sai Eu não sou puxar, sai A tarde, Português e Dramática com a Aline Quinta-feira, Português com a Gracinara de novo Matemática, Química, Física, Arte e Biologia Não precisa dar mais detalhes E sexta-feira, tão sonhada sexta-feira Geografia, Geografia, História e Metodologia E por aqui encerra A Previsão do Tempo Meu nome é Lully E o meu é Camila Um beijo para você e pode ser Bom, agora para encerrar o nosso jornal por hoje O nosso jornal diário Encerrar a nossa página de esporte Agora a gente vai com o Bola Cheia e o Bola Muxa Está muito engraçado Principalmente o Bola Cheia Não, o Bola Muxa Está tudo engraçado Roda aí Meu Deus Tá marcando a obra? Eu vou entrar agora Ei, eu vou entrar agora Vou parar aqui Caramba, Lúcia Esse gol foi legal Vai Valtando Voltamos E agora vamos diretamente para a praça Continua, continua Dá um tempo, ele tem que dar um tempo que a música vai tocar Vai É Já pensou que você tem que ir? Não, não, não Dá um tempo Daqui que tu começar já Seu outro passar, seu outro passar Vai Dá um tempo, dá um tempo Daqui que tu começar já O que é? O que é? O que é? Voltamos Agora vamos diretamente para a praça da bandeira Onde acontece vários crimes Vândalos E a situação de lá extrapeclar Você é inventário É, pô Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai logo Vai, vai, logo Espera aí, dá pra manjar, dá pra gente começar. Obrigado, Bernard. Estamos aqui na casa do morador Ian Cavalcante. Vamos relatar o fato do corrido, do assalto, no dia 13 de dezembro de 1992. Nossa, aquela lado aí. Essa aqui tava massa. E agora, a previsão do tempo, para a gente se expor na treta. Segunda-feira, às 7h30. E hoje, dia da feira. E hoje, dia física com a Camila do Cetavis. Ei, tá voando? É, eu tô falando. É o Cetavis, gente. É o Cetavis. Fui engraçado, Camila. Para aí, Leandro. Para aí, Rami. Não, para aí. Pode falar. Boa noite. Eu só vim sem, pô. Tu falou que vai vir assim. Tá, na hora que o André corta. Sempre na hora que tu falar. Boa noite. E tu boa noite, eu já parto pro André. Aí que começa. Tum, 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 tum. Tá, é. Boa noite. Boa noite. Está começando mais um Portal 201. Assalto em uma casa, abala índios mais queridos do morador Ian Cavalcante. Praça entrega as baratas e os vandos aproveitam para assaltar. Briga de vizinhos quase leva a morte. E o sonho de Cristiano, Ronaldo e Roni é jogar no Baré. Acabam de começar. Essa e outras notícias acabam de começar. Não. É, é. Tô aqui. É, é. É, é, é. Não, não. Não, não. Grita, segura, filho. Uhul! Tá bom? Cora, cora, cora. Calma, calma. Vai daí. Vai daí. Vai daí, Leandro. Opa! Lá de lado. É, 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 é. Transcrição e Legendas por Query